E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu, vou tirar minha máscara porque... Ai, tô passando mal de calor. E aí, pai? Tudo bem aí? Ó, começando mais um vídeo, a gente veio hoje no açougue de carnes dry age. Vocês sabem o que é isso? Eu não sabia, aprendi hoje. É uma carne que é maturada seco, começa com 30 dias, né? 30 dias. E pode chegar até um ano, gente. Ela fica lá maturando numa câmara fria, que tem tudo um preparo, né? Circulação de ar, refrigeração. Isso. Tem tudo isso. Tem tudo isso pra ela ficar lá e ela vai criando uma... É uma enzima, alguma coisa assim, que vai deixando a carne muito macia e com um sabor super especial, sabe? 30 dias tem um sabor, 60 tem outro. Isso. Conforme ela vai maturando cada vez mais, ela vai criando um sabor... Um sabor intenso. Intenso, isso. Intenso. E a gente vai provar hoje esse tipo de carne, que eu nunca provei. Eu tô ansioso. Porque falam que tem um sabor, assim, maravilhoso. É uma carne que tá... tá tipo na moda, vai, não é? Sim, é. Tem vários açougues fazendo, é. E tem hambúrguer também. Cara, eu tô... Faz a carne? Tem, tem hambúrguer também. Então, gente, vamos lá. Ó, é aqui em Pinheiros, tem vaga na frente. Eu tô deixando o endereço na tela e na descrição do vídeo. Olha que lindo que é aqui a entrada. Então, a gente vai entrar lá. É um açougue, mas você pode... Eu vou mostrar pra vocês a área da churrasqueira lá atrás também. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Não. Olha que lindo, gente. Vamos invadir aqui. Tem muita coisa pra churrasco. É, verdade. Eu vi uma coisa aqui que eu achei muito bonito, que é isso aqui, ó. Que é pra segurar a carne e cortar. Esperta assim e corta. Isso. Muito legal, né? Ali elas estão maturando. Olha, gente, que legal como fica a carne. Ela vai criando uma casca, entendeu? Depois eles tiram essa casca e te entregam ela bonitinha. E aí dentro dessa casca que tá criando toda a maciez na carne. Olha o tamanho dessa carne. Nossa. Caraca, olha. Aqui tem umas prontas pra venda. Essas vão pra elas mais tradicionais, pra que são também de ocupação dos filhos. Ah, tem as mais tradicionais aqui. Não, tem muita carne aqui. E ali atrás tem a churrasqueira. Aqui, ó. Olha essa área aqui. Que linda, gente. Que legal. Aí você escolhe uma carne lá e ele prepara aqui pra você. Olha que louco. Ele já acendeu ali a churrasqueira. Bom que se você não é bom de fazer churrasco igual eu como sou, vem aqui e ele prepara pra você. Ó, a gente vai escolher uma carne agora pra ele fazer lá na churrasqueira. Eu acho que eu quero essa daqui, ó. Qual que é o nome dela? Esse é um tomahawk. Esse foi envelhecido por 35, 40 dias. Ah, então vamos começar com o envelhecido por 30 dias pra ir acostumando o paladar. É um comissão mais bacana, né? O nome é tomahawk? Tomahawk? Tomahawk. É igual aquele míssil lá? É, igual o míssil ou esse nome por causa do machado, né? Ah, legal. O machado americano. Deixa eu ver, ó, que bonita. Vai pra grelha. Bora, gente. Ó, pra preparar o fogo aqui ele tem que ficar bem quente pra colocar carne, então antes eles fazem uns legumes aqui, ó, de acompanhamento. Ficou pronta a carne aqui e ele vai cortar pra gente comer. Olha que alícia. Não é, Marcelo? Tá macia. Até pra cortar a carne tem que saber, né, Marcelo? Isso aqui não tem mistério, não. Mas é isso que eu me perco. Olha isso. Latão! Então, como vocês virem aí no começo do vídeo, a gente escolheu uma carne, ele já assou pra gente e a gente também pediu, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, gente. Queijo coalho, nozinho de mussarela. Meu, o cheiro tá muito maravilhoso. Olha só, as entradas que eu falei, que eu mostrei lá, já ficaram prontas também, ó. Cenoura. Legumes na brasa. Legumes na brasa. Legumes na brasa. Olha isso aqui, tem uma farofinha também. E aqui tá a carne, olha isso aqui, o tomahawk de 40 dias, que ele ficou maturando. E vocês viram quando ele cortou, como tava macia, né? Olha que lindo isso aqui. Você vai pegar qual primeiro, pai? A cobrinha primeiro. Olha que bonito, deixa eu ver. Ó. Na brasa. Na brasa. Ele dá uma temperadinha antes. Aham. Bonito, hein? Esse ano bateu. Bom? Nossa, olha o burger. Pode pôr aí, tem espaço. Olha que lindo, gente. O burger é com a carne dry-age também, né? Também. Olha que lindo. Tá tostadinho até aqui, ó. Sim. Ah, ele corta e coloca na grelha. Olha que lindo. Obrigada, viu? Meu Deus, vamos comer logo os legumes que eu tô querendo atacar esse burger. Cebola, mano. Tá feio. Tira o logo ali. Bom? Você tem que comer. A cebola? Vou comer, vou provar. Diferente de tudo que você já comeu. Marcelo, a prova é uma cebola que tá muito boa. A cebola? Tá. Olha, hein? Olha isso aqui. Não fica seca, esturricada, a churrasqueira, né? Parece que tá meio cremosa, não sei. Muito boa. Olha essa aqui, a cenoura. A cenoura cozinhou antes um pouco, deu uma cozida nela. Os legumes primeiro. Depois a gente vai, ó. Olha, ela é muito macia. Muito boa. Já provar agora o queijo coalho e o nozinho de missarela. E olha essa pimenta aqui, ó. Que ela é meio agridoce, sabe? Combina muito bem com isso aqui. Pai, você coloca? Eu sou o melhor colocador de empolho. De pimentas. Olha. Um fiozinho. Um fiozinho. Aqui também, né? Lógico. Isso é muito bom. Eu vou de nozinho. Nozinho de mussarela. A pimenta não é muito ardida, né? Não. Saborosa. Saborosa. Mais um mel, assim. Hum, combina com o queijo, né? Queijo coalho. Uma das melhores partes do churrasco, né? Isso aqui é muito bom. Nossa. Eles vendem aqui. Agora eu vou provar. Finalmente a carne dry-age. Meu, eu sempre quis provar essa carne. Tipo, olha isso aqui. Vou pegar esse pedaço aqui. E ela tem que ser nesse ponto aqui, avermelhado, né? Só pra vocês entenderem. É um ponto pra menos. Que é pra ela continuar suculenta, sabe? E você ter uma experiência boa com o carne, sabe? Porque se passar muito, vai ficar um pouco dura. E aí não é legal, né? Aí ela chega a ficar sem sabor. É. Como ela fica muito tempo lá maturando, ela vai perdendo o líquido. Então, pra continuar macia, eles tiram nesse ponto. Que pra mim é o ponto perfeito. Eu gosto. Deixa eu colocar aqui perto de vocês. Olha isso. Mas desse lado aqui, ó. Ela tá, tá vendo? Que é a ponta. Tá mais, né? Nossa. Primeiro que essa faca aqui é muito louca, né? Essa faca é muito louca. Corta muito bem. Vamos usar todos os sentidos pra aproveitar essa carne, né? Curtir o momento. Pois é. É muito boa. Uma experiência única. Muito boa. Vou até pegar meus pedaços aqui, que eu quero mais vermelhinho ainda. Olha aqui. Ela se desmancha. Olha. Pelo visto, tá boa, né? Vai, pai, sua vez. Olha, confesso que eu tô com muita vontade de experimentar. Sempre vi pessoal comendo e tal. Falei, hoje é meu dia, né? Estava filmando o salt vai ali. Olha que linda. Ela tem uma textura diferente, eu achei. Muito gostosa. Textura e sabor diferente. É um sabor muito bom. É. Você percebe que foi uma coisa... Que é diferente, né? Elaborada, tratada. Sim. Uma carne com gosto normal, parecinha. É bem manteigada, não é? É. Tem um gosto meio... Aprovado. Se pudesse, eu comeria isso sempre. Você vai fazer o seu prato. Prato de churrasco. Eu sou das antigas. Coisas do Fernandão. Ele sempre faz essas coisas, né? Ele não gosta de ficar pego. Ele gosta de montar o prato dele. Eu não sou meu prato. Ele monta um prato. Tipo, churrasco em família, sabe? Aqui é uma área bem... De churrasco em família mesmo. Que delícia. Que delícia aqui. É abobrinha? Abobrinha. Mais uma carne. Ó. Tá ficando bonito isso, hein? Um queijinho, ó. Nozinho de mussarela. Você curtiu esse daí, né? Você gostou mais do que o do palho. É, gostei mais do nozinho com mussarela. Aham. E dá uma caprichada aqui no... Meu Deus. Caprichou bem, né? Pega um pedacinho de carne. Sabe que o Fernandão é desses, né? Hum, entendi. Experiência bem completa. Bem legal. Ó. Eu vou pegando aqui, ó. As do meio. Ó. Que tá mais no ponto... Pra mal ainda. Vou escolher das... Vou escolher das mais vermelhinhas. É que nem a gente tá falando. Ela tem um sabor mais amanteigado, assim, parece. Sabe? Um sabor acentuado de carne, né? Acentuado, é. É. Não é forte. Não. Até porque acho que essa daqui de 40 dias... 40 dias. Eu acho que as que maturam mais tempo devem ter um sabor mais forte. Sim. Mas deve ser muito bom também. Pensou? Deve ser bom também. Como se não bastasse aquela carne maravilhosa. Olha o que tem aqui, gente. Burger de dry age. Que é o meu sonho provar isso. Olha isso aqui. Pãozinho. Caré. Olha. Que bonito. Tá vendo como ele é? É feito lá. Tá vendo? Pai, você vai primeiro? Eu vou primeiro. Deixa eu ver. É o jeito que eu gosto. Pão, carne e queijo. É isso. Queijo e pão? Melhor burger. Burger na churrasqueira já fica bom demais. Não adianta. Não é igual na chapa. Não. Eu peço a carne, então. Deixa eu ver. Olha que bom. Provadaço. Vocês sabem que eu sou viciada em burger, né? A prova disso é essa tatuagem. A senhora tá até... A pessoa tatuando o hambúrguer. E tá feliz que vai provar o hambúrguer na grelha. Amo. Olha isso aqui. Como é que a gente vai? Salivando. Olha o ponto, hein? Muito bom. Muita muito, né? Pãozinho grelhado com essa carne. Sério, eu combino muito. Esse pão é maravilhoso. O queijo e a carne é diferente, né? Nossa. Muito saborosa, né? E tem aquele sabor. Tem o desmancha. E tá no ponto certo aí, né? Tá no ponto. O ponto que a gente ama. O churrasqueiro sabe o que tá fazendo, né? Fala sério. Até fazer em casa também. Tá. Tá maravilhoso. Porque dá pra você comprar aqui. Lógico que dá. É um açougue. Dá pra você comprar e levar pra casa. Você não precisa comprar e fazer... Não. Necessariamente aqui, sabe? Acabou. Tem o pão aqui, tem o queijo. Você compra tudo. Ó, aquilo tudo da mesa. Já foi. E a gente ainda segue aqui, ó. Segue terminando esse burger, tá? Ainda falta um pouco. Consegue, pai? Ainda tem espaço aí? Que é muito bom. Mais de meio. É muito bom, né? Carne Dry Aged. Vocês têm que conhecer esse tipo de carne. É muito diferente, né? Diferente, gostosa. É um sabor que você nunca comeu. É. É um sabor muito bom. Ainda quero voltar pra provar as carnes que estão maturando por mais de 60 dias. Que deve ser um sabor mais presente ainda. Eu sinto as palavras que a gente tá falando hoje. Hoje tá assim aqui, entendeu? Nós estamos fortes. Quem quiser vir conhecer, eu vou deixar o endereço na descrição. E você pode, como eu falei, né? Tanto comprar uma carne aqui e fazer em casa, como você vem aqui e escolhe. E faz pra você. Tinha algumas pessoas fazendo isso aqui e o legal é que é uma área aberta, tem distanciamento. Então é bem arejado, então tá tranquilo. Você vem aqui, imagina o que é legal, você escolher o pão, vamos supor, hambúrguer. Você escolhe pão, queijo, a carne. É muito legal. Senta lá, toma um negócio e faz pra você. Isso é a parte mais legal. É diferente, né? Que você ir no restaurante e você olhar um cardápio, sabe? Tipo, ah, é o mesmo cardápio sempre. Não, aqui você vai escolhendo a carne, vai mudando. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e até o próximo. Valeu, até o próximo.